Você já pensou em fazer uma cirurgia nos seus pequenos lábios? Não, não é esse aqui, é um pouquinho mais pra baixo. Já pensou? Quando será que a gente faz a cirurgia de nipoplastia? Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje a gente vai falar de um assunto que está muito aí em voga, que é cirurgia íntima. Muita gente falando sobre cirurgia para modificar a região genital, diminuir os pequenos lábios ou às vezes até aumentar os grandes lábios. Quando será que a gente indica uma cirurgia íntima? Mas em especial eu vou falar sobre a nipoplastia, que é a diminuição dos pequenos lábios. Eu poderia dividir aqui em dois grandes grupos de quando indicar essa cirurgia. Seria do ponto de vista estético e funcional. Do ponto de vista estético, muitas mulheres, simplesmente pelo fato de olhar para baixo e ver os pequenos lábios saindo para fora dos grandes lábios, mesmo que sejam poucos centímetros, já se sentem incomodadas. Já sentem que aquela região não está adequada. A gente já conversou bastante sobre a parte estética de vulva em alguns outros vídeos. E eu acho que é interessante a gente entender primeiro que não existe algo que a gente fale não, isso não é normal, tem que fazer cirurgia. A estética é muito subjetiva. O que é bonito para um, não é bonito para o outro. E a gente acaba respeitando também quando a mulher não se sente confortável, até do ponto de vista estético, com a sua própria vulva. Do ponto de vista funcional, a gente sabe que os pequenos lábios, eles participam, sim, de uma proteção da região genital. Então, ele tem já essa função. Ele tem uma função sexual também. Durante a excitação, a gente tem aumento de circulação sanguínea na região genital, que também deixa essa região mais entumecida. E ela participa, inclusive, na abertura da região da vulva para permitir uma penetração. Então, sim, tem muita função sexual. Ela é uma região também de bastante prazer, tem uma sensibilidade gostosa. Mas a gente sabe que muitas mulheres, no seu dia a dia, se tem essa região dos pequenos lábios um pouco maior, ela acaba tendo alguns desconfortos, que seja para sentar, para andar de bicicleta, até, às vezes, para a própria relação sexual. Às vezes, os lábios estão tão grandes que até dificultam essa penetração. E quando a gente tem alguma situação em que a mulher está realmente incomodada, ou, às vezes, até machuca, né? Eu vejo, às vezes, em algumas mulheres ciclistas mesmo, né? Que ficam muito tempo lá, pedalando na bicicleta, o fato de você raspar aquela região do pequeno lábio no banco, né? Bem próximo do banco da bicicleta, pode, às vezes, dar pequenas lesões. E aí são os casos que, de fato, a gente acaba indicando cirurgia muito mais do ponto de vista médico do que do ponto de vista estético. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Eu falei que cirurgia íntima, existem diversas cirurgias íntimas. Aqui a gente está falando especificamente de diminuir os pequenos lábios, mas, às vezes, você tem uma sensação de que seus pequenos lábios estão grandes, mas, na verdade, às vezes, os seus grandes lábios que estão pequenos, né? E teria que ter uma harmonização, né? Um diagnóstico um pouco mais preciso. E existem cirurgias para as duas coisas. Vocês lembram das minhas cartinhas? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de mulheres que eu recebo no call story. Claro que cada um tem a sua própria vulva, mas para mostrar para vocês quem geralmente procura esse tipo de cirurgia. Nessa vulva, dá para perceber que é uma mulher de pé e os pequenos lábios, eles ultrapassam a linha dos grandes lábios. De novo, gente, isso daqui não é que é um problema, isso daqui não é que é anormal, mas muitas mulheres se sentem incomodadas com esse excesso de pele e acabam buscando a cirurgia íntima exatamente para a correção dos pequenos lábios. E é importante observar que, talvez, esses pequenos lábios, sim, eles estão aumentados, mas, talvez, numa avaliação clínica, os grandes lábios estão diminuídos. E, talvez, essa harmonização, até do ponto de vista estético, acabe tendo que ser sugerido para o paciente. Pode ser que a mulher também chegue dessa forma e ela chegue com a queixa para você de que ela não gosta da cor do pequeno lábio, que ela acha que contrasta muito com o seu tom de pele. E, talvez, a gente tenha que modificar não só, às vezes, tamanho ou, às vezes, modificação de coloração, associar tratamentos ou, às vezes, até a própria cirurgia retirar só a região que está mais escurecida. Existem casos em que a mulher se incomoda com um lábio. Às vezes, ele é assimétrico. Ele é grande de um lado e pequeno do outro lado. E ela quer igualar esses dois tamanhos. Outras mulheres, elas não se incomodam com o tamanho do pequeno lábio, mas, às vezes, elas se incomodam com a espessura, acham que ele é muito grosso e, com isso, ele até dificulta, às vezes, uma penetração. E a própria cirurgia da ninfoplastia também tem técnicas para deixar essa região um pouquinho mais fininha. Essa é uma outra situação que muitas mulheres também passam, que não é um pequeno lábio grande, mas existe muita redundância de pele. Parece que são várias pelinhas nos pequenos lábios até você completar esse pequeno lábio. E, às vezes, uma redundância de pele, inclusive, do prepústio do clitóris. Muitas mulheres com esse tipo de vulva, às vezes, têm uma dificuldade, inclusive, de estímulo do próprio clitóris. E existe, sim, cirurgia para isso. Esse é um outro exemplo em que a mulher não tem um aumento do pequeno lábio em si. Na verdade, ela tem um aumento do capuz do clitóris, do prepústio do clitóris. E, na verdade, o que está incomodando ela não é o pequeno lábio, e sim esse prepústio, que também existe uma cirurgia para isso. E essa vulva? Você saberia me dizer o que talvez esteja incomodando essa mulher? Gente, assim como qualquer outra vulva, né? A gente pode olhar e falar assim, mas, poxa, doutora, isso daqui é normal. E, às vezes, é normal mesmo para a gente. Mas, às vezes, isso está incomodando a mulher. E a gente precisa entender se, de fato, está incomodando, se é realmente a vulva que está incomodando, ou se é algo mais da cabeça. E se for algo, mesmo que seja simples, na vulva, veja, olha, está me incomodando porque eu sinto que essa região está encostando na calcinha, ou porque eu sinto que a coloração está diferente e está tudo bem. A gente tem técnicas para melhorar isso. O que importa é que você esteja feliz. Agora que vocês já entenderam quando fazer uma cirurgia íntima, ou também chamada de ninfoplastia, ou até labioplastia, é interessante que vocês saibam quem faz essa cirurgia, quem pode fazer essa cirurgia, aonde fazer e quais os riscos. Quem faz essa cirurgia é o médico, tá? Geralmente é o médico ginecologista ou o médico cirurgião plástico. Alguns dermatologistas também têm alguma formação nesse sentido, mas geralmente é o ginecologista ou cirurgião plástico. Quem é a mulher que vai poder fazer esse tipo de cirurgia? São mulheres que não precisam necessariamente estar na fase adulta. Adolescentes podem fazer essa cirurgia, desde que ela já tenha o seu crescimento estabilizado. Geralmente, dois anos depois da primeira menstruação, chamada menarca, a mulher não cresce mais, geralmente não tem tantas modificações a mais no corpo. E se ela estiver insatisfeita com essa região genital, desde que muito bem conversado e que realmente seja algo que seja produtivo para ela, para que ela tenha uma melhora da autoestima ou até do ponto de vista funcional, está autorizada sim em cirurgias até em adolescentes. E essa cirurgia pode ser feita em qualquer mulher, desde que ela tenha essa vontade, que tenha essas indicações, seja estética ou funcional, e não tenha outras contraindicações, como uma infecção ou se esteja grávida, qualquer outro empecilho para que faça uma cirurgia. E onde fazer essa cirurgia? Geralmente, essa cirurgia é feita em centro cirúrgico, sim. Eu, pessoalmente, tenho sim uma preferência de ser hospitalar, com internação, em centro cirúrgico, porque por mais simples que seja, qualquer tipo de procedimento, a gente sabe que quando você tem o amparo de uma rede hospitalar, se tiver alguma intercorrência, um sangramento, alguma lesão inadvertida, ou mesmo ela ter alguma reação aí, seja alguma medicação, ela está num ambiente hospitalar, é muito mais seguro. Então, eu, pessoalmente, prefiro o ambiente hospitalar. E dentro de uma cirurgia, dentro do ambiente hospitalar, a gente tem uma preferência com a paciente dormindo, já que é desconfortável você ficar acordado e alguém ir lá te operando. E esse dormindo não precisa ser necessariamente uma anestesia geral, pode ser uma sedação, mais uma outra anestesia local, ou uma RAC, isso vai variar muito de mulher para mulher, mas eu tenho uma tendência, sim, a fazer com a paciente dormindo. Mesmo que seja uma sedação. Um outro lugar possível de fazer a cirurgia é, sim, consultório ou ambulatório, que tenha todo o aparato aí de segurança para fazer esse tipo de cirurgia. E pode ser feita, sim, com cirurgias, desde convencionais, né, que é usado com bisturi, com tesoura, ou até com uso de energias, tipo laser. O laser também pode ser usado para fazer uma cirurgia de nifoplastia. Mas, e sempre existe um mas, como toda cirurgia, existem riscos, sim. Então, vou finalizar esse vídeo aqui falando de seis possíveis riscos para essa cirurgia. O primeiro risco é o risco de deissência. O que é isso? Quando a gente faz uma cirurgia e dá ponto nessa região, existe o risco desse ponto sair, abrir ou a pele não grudar. Então, deissência nada mais é do que o ponto não pegou ou, por algum motivo, abriu a ferida. E, nesses casos, né, demora muito mais a cicatrização e até a parte estética pode ficar comprometida. O segundo risco é o risco de infecção. A gente sabe que é uma região contaminada, né, dentro da nossa vagina existem várias bactérias que, por mais que sejam bactérias que fazem parte da nossa flora vaginal, sim, são bactérias. É um ambiente aí que também tem uma flora diferenciada e que pode aumentar o risco, sim, de infecção. Por isso, a higiene local é fundamental e, muitas vezes, em alguns casos, são usados antibióticos profiláticos. Mas depende muito de como foi a sua cirurgia. O terceiro risco é dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual. E isso pode acontecer por conta de um processo cicatricial. Às vezes, a cicatriz pode gerar uma cicatriz ou mais hipertrófica ou, às vezes, simplesmente dolorosa. E o simples fato de você encostar na cicatriz durante a relação sexual pode sentir dor. A dispareunia acontece principalmente quando a cirurgia é feita não só nos pequenos lábios, mas também na entradinha da vagina. Porque, às vezes, esses pequenos lábios, eles se juntam bem na entradinha da vagina e a cirurgia é feita nessa região também. E, às vezes, a cicatrização dessa região dá o que a gente chama de vulvodínia, que é uma dor só de encostar na região e dá dor na relação sexual. Mas calma, se isso acontecer, tem tratamento. Dá até para fazer um vídeo só sobre isso. Aí sim. O quarto risco aqui é o risco de diminuição da sensibilidade. Como qualquer região de cicatriz, você pode ver, se você tem algum corte aí no seu corpo, você pode ver que bem o toque em cima da região da cicatriz pode ser que você não tenha uma sensibilidade exatamente igual do que era antes. Na região genital, como é uma região muito mais parecida com mucosa, isso é mais difícil de acontecer. Então é mais raro você ter uma diminuição de sensibilidade. Mas isso pode acontecer dependendo do caso, mas entendendo que não é para todo mundo. O quinto é insatisfação estética ou até funcional. Por quê? Quando a gente indica uma cirurgia de ninfoplastia, labioplastia, precisa estar muito bem alinhado o que o médico vai fazer com o que a paciente quer. Não é simplesmente, ah, vou lá fazer uma cirurgia e vamos ver o que vai dar. Não, a conversa é fundamental para você alinhar as suas expectativas com o médico. Olha, eu não gosto daqui, eu acho que tem que diminuir um pouco essa região, porque é essa região que está incomodando. Porque às vezes o que é funcional ou estético para o médico não é para você. Então esse alinhamento precisa estar muito bem conversado. E claro, mesmo que esse alinhamento esteja muito bem conversado, pode ser que no final a cicatriz não seja uma cicatriz favorável. E aí com isso também o ponto de vista estético também acaba sendo diferente. Então a gente entender que por mais que a gente converse, 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 às vezes não sai exatamente como você queria. E o sexto é recidiva. Mas doutora, como assim? Você cortou e aí depois cresce de novo? Sim! Muitas pessoas que têm esses pequenos lábios já um pouquinho mais avantajados, que encostam mais na região da calcinha, o simples fato do atrito na calcinha pode fazer com que essa região comece a crescer de novo. Então existe aí algum cuidado, dependendo de como for a sua expectativa também. A gente não gosta de tirar muito os pequenos lábios, porque senão existe até uma amputação, né? E não é legal. Os pequenos lábios, como a gente falou no começo do vídeo, têm uma função, sim. Então amputar não é legal, mas tirar pouco também não é legal, porque a chance de recidiva aumenta. Porque se os lábios estão muito em contato com a calcinha, o próprio atrito pode fazer com que esses pequenos lábios cresçam de novo. E por último, gente, um risco bônus aqui não tem jeito, né? Cirurgia é cirurgia, né? Então existem qualquer risco que teria numa própria cirurgia, como por exemplo o risco de sangramento, né? Uma cirurgia que sangra moderado aí, não é uma cirurgia que não sangra, porque é uma região extremamente vascularizada, mas não ao ponto aí de você ter uma anemia, nada disso. Mas só entender que cirurgia é uma cirurgia. E tem que levar em consideração aí todos os riscos de uma cirurgia. E você, já pensou em fazer esse tipo de cirurgia? Coloca aqui embaixo. Você já fez essa cirurgia? Conta pra gente como foi sua experiência. E se você quiser saber como que faz essa cirurgia, no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês. E enquanto não chega esse próximo vídeo, já vai se deliciando com os vídeos que a gente tem aqui no canal. Tem um vídeo que eu falo só sobre os tipos de vulva. Será que alguma delas é a sua?